Salmo 34, versículo 7 a 9 traz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Como é bom a gente entender e viver nesta verdade, talvez você fique sem saber, mas como é que o anjo do Senhor, o anjo de Deus acampa-se ao meu redor, como que é essa proteção? Hoje eu tenho um convidado muito especial, alguém que vai nos ajudar a entender melhor como é o agir dos anjos, padre Felipe, muito bem. Eita, perguntei antes de você entrar no ar, mas depois é tanta coisa que vem na cabeça que acabei esquecendo. Me perdoa, padre, mas muito bom te receber, viu? Eu escolhi essa palavra porque essa é uma palavra que tem tudo a ver com o seu ministério, que está muito ligado aos anjos. E eu queria muito entender, eu fiz essa pergunta para o telespectador, talvez alguns saibam, mas outros como eu talvez não entendam muito bem, como os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor? É importante a gente trazer consciente, isso é bíblico, que Deus também age na nossa vida através dos santos anjos. A tradição da igreja vai dizer que cada um de nós possui um anjo da guarda, que nos acompanha, que nos protege, mas sobretudo que nos ajuda a buscar a santidade, a comunhão com Deus. Muitas vezes perguntam para mim assim, padre, como é que eu faço para me aproximar do meu anjo da guarda? Como é que eu faço para conversar com ele? Como é que você conversa com Deus? Abrindo o meu coração, com as minhas palavras, às vezes com as minhas lágrimas. Como é que nós dois poderíamos construir uma amizade? Convivendo, conversando, rezando juntos, não é? Está aí a resposta. Quando você busca a intimidade com o seu anjo da guarda, você o convida para a oração, você pede conselhos. Claro, não fique esperando o céu se abrir, descer um anjo, falar com você. Porque o anjo fala conosco como Deus fala conosco. Ok? Em pequenos sinais, de modo sutil, naquela pequena intuição, naquela pequena atitude, naquele pequeno gesto de amor. Em tudo isso, nós vemos a intervenção dos santos anjos. Assim como de um lado nós temos o tentador, o demônio que quer nos desviar, quer nos levar ao pecado, nós temos um auxílio que quer nos levar à santidade. Então, ele acampa ao nosso redor, toda vez que nós permitimos e damos espaço em nossa vida, para que ele possa agir, para que ele possa se aproximar. Então, a dica é, seja o melhor amigo do seu anjo da guarda. Ele vai te conduzir para o céu. E como é que a gente descobre qual é o nosso anjo da guarda? E também, isso é importante saber qual é o nosso anjo da guarda? O mais importante é você saber que há um anjo da guarda. Agora, você ficar especulando ou tentando descobrir o nome, eu não aconselho, porque você não vai descobrir. Existe uma série de vertentes, vamos chamar assim, que usa, de repente, um apócrifo ou algum outro escrito para tentar nominar os anjos. Olha, eu já estudo a angelologia há mais de 10 anos. A dica que eu dou é, não tente descobrir o nome de anjo. A igreja reconhece o nome de três. Miguel, Gabriel e Rafael, são arcanjos. Mas, padre, eu queria poder falar com o meu anjo da guarda de modo mais íntimo. Então, o chame de meu irmão celeste, meu guardião, meu amigo do céu, meu santo anjo. Essa intimidade, ela vai vir naturalmente. O nome do seu anjo, você vai descobrir quando você for ao céu. Lá, certamente, nós vamos descobrir o nome dos nossos anjos. Há mistérios que não serão revelados nesse plano, né? E é importante, talvez, que não sejam. Para que nós tenhamos a confiança e a entrega nas mãos de Deus. E para que Ele jamais ocupe um lugar que não lhe é devido. Exato, isso é importante também, né? A missão do anjo é nos levar a Deus. Jesus Cristo no lugar certo, no centro das nossas vidas. Exatamente. Que lindo. Eu estou muito feliz de estar te recebendo. A gente está num mês especial, um mês de devoção pela Rede Vida ao anjo... A São Miguel. A São Miguel. Porque em agosto começa, no dia 15, a quaresma de São Miguel. Agora é segunda-feira. Então, eles me convidaram para ajudar com o desenvolvimento desse programa. E nós vamos fazer, a partir de segunda-feira, até o dia 28, que é a véspera do dia de São Miguel. Todos os dias, por três horários na programação, esta oração de São Miguel Arcanjo. Completando os 40 dias. Esses anjos que a gente sabe, os nomes... Os três arcanjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Eles têm uma função específica? São arcanjos, são príncipes. Como... Deixa eu te dar um exemplo. Como no exército, são como se fossem os coronéis, os comandantes. Certo? Então, Gabriel, Miguel e Rafael são os três nominados. Aqueles que nós conhecemos o nome. São Rafael, no livro de Tobias, vai dizer assim, eu sou um dos sete. Então, é provável, e inclusive existe, por exemplo, na Catedral do México, num dos altares laterais, um altar dedicado aos sete arcanjos, por exemplo. Mas, apesar disto, nome conhecemos destes três. Então, nós temos essas classificações, não por natureza, mas por função. Anjos, arcanjos, virtudes, principados, potestades, dominações, tronos, querubins e serafins. Nove coros angélicos, cada um com uma determinada função, cada um com uma determinada missão, na condução, na adoração a Deus, na condução do mundo criado, no trabalho e na luta pela redenção do homem. Quando a gente fala anjo da guarda, a gente entende que ele nos guarda, nos protege. Mas aí eu me lembro do anjo Gabriel, que apareceu, a Virgem Maria, Nossa Senhora, para anunciar a chegada de Jesus Cristo. Então, ele também tem essa função. É, na verdade, obviamente, por uma missão tão importante, Deus não envia, então, um anjo, mas um arcanjo, um comandante. Quando a gente tem uma determinada intuição, a gente pode imaginar, atribuir a um anjo da guarda? O único conselho que eu te dou, toda vez que você tiver uma intuição, um desejo, algo que te aproxima de Deus, que te leva à santidade, que te faz desejar a adoração ao Deus Altíssimo, e a buscar a ser uma pessoa de fato santa, você pode atribuir ao seu anjo da guarda, ao Espírito Santo. Do contrário, não. Perfeito. Bom aprender, né? Olha, eu gostei muito de te receber, volte outras vezes. Eu sei que a gente tem tanta coisa para aprender contigo, então, portas sempre abertas, tá bom? Padre Felipe. Felipe, sim. Agora eu acertei. Obrigada. Deus te abençoe também. Um ótimo dia. Obrigada, padre. Tchau, tchau.